Quero música! Quero socilho de ferras! Quero viajar! Quero puxar! 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 Qu Salve-me e parta-se! Vai com Deus! 180 graus, mais precisamente. É a temperatura ideal para uma boa cozedura do bolo podre. A primeira coisa a fazer é juntar uma tablet de chocolate derretida, sal e pó. A minha avó põe um pacote de chocolate e um pacote de cacau. A seguir, duas colheres de cebada solúvel. Café de Porto! Moro, moro! Pronto, foi com Deus! Mãe e ae 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 Amém. 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 Ai, vós-os dava, marinheiro, vós-os dava que se afogava. Ai, ai, lá que tá tantas águas, marinheiro, marinheiro, vem da água que se afogava. Ai, vós-os dava, marinheiro, vós-os dava que se afogava. Ai, quanto davas, marinheiro, quem da água te sacara? Eu daria aos meus navios carregados de ouro e prata. Apenas vava, marinheiro, vós-os dava, marinheiro, vem da água que se afogava. Que não é a perda que você está Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal